Você sabe o que é tubeless? Então fica ligado, assista o vídeo e descubra. Roda a vinheta! Música Então pessoal, a gente está aqui fazendo um tubeless, eu e o Giazinho. Giazinho, dá um alô aí. Fala aí galera, tudo bom? Bom, estamos fazendo um tubeless aqui na bike da Karen, é uma das atletas da Dias Bike. E assim pessoal, o tubeless, qual que é a vantagem do tubeless? Primeiro questão de furo. Então assim, como que funciona? Jean, me empresta o aro aí rapidão. Não vai a câmera de ar no caso do tubeless. Então se vocês verem aqui tem uma fita, essa é a fita para tubeless, é passada no aro e é montado o pneu aqui. Vai a válvula, uma válvula no lugar da válvula da câmara de ar. Vai essa válvula, ela é presa e tem uma borracha que faz a vedação dela. Então se vocês repararem aqui tem uma borrachinha. Ela faz a vedação aqui e essa porquinha embaixo trava a vedação da câmera. Então é colocado o pneu, claro. O aro é o aro para tubeless, ou seja, ele tem a borda mais baixa, o meio dele é mais alto. Isso faz com que prenda melhor o pneu. O pneu também é para tubeless, para ele dar uma vedação melhor. E vai esse líquido, o líquido para tubeless dentro do pneu. Então assim, para a galera que anda muito no asfalto e tem aqueles araminhos ou espinhos, no caso da terra, o líquido ele acaba fazendo essa vedação até uma certa espessura. Acima dessa certa espessura também tem uma ferramenta que a gente utiliza para fazer tipo aqueles tip-top de carro. Você coloca, tira e fica vedado. No caso do tubeless, ele tem qual que é a vantagem dele? Além do furo, do furo tradicional, furo de arame e tal, o que que acontece? A câmara de ar, quando você usa uma libragem mais baixa, você tem aquela questão do snake beats. Ou seja, a mordida de cobra é onde o aro faz com que, quando você bate em uma pedra, o próprio aro faz aquela mordida na câmara de ar, acaba furando. Quando você usa tubeless, claro, você tem que respeitar as calibragens corretas do seu pneu. Tem um vídeo anterior que a gente falou sobre calibragens de pneu. E no caso do tubeless, você tem que respeitar essas calibragens. Ou seja, na borda do pneu, na borda de todo o pneu, ele vem escrito. Então, se vocês repararem aqui, não sei se dá para ver no vídeo. Aqui, ó. 25 a 50 PSI's. Claro, no caso do tubeless, você nunca deve passar de 35, porque faz com que solte o pneu do aro. Ou seja, o pneu com a libragem mais excessiva, o pneu pode sair fora do aro. Mas você pode usar na mínima. No caso do mountain bike, o que acontece quando você usa uma calibragem mais baixa? Você tem uma melhor tração, você tem um conforto maior. Ou seja, a primeira suspensão da bike são os pneus. Você passa em uma trepidação, os pneus servem para dissipar a vibração. Jean, quer continuar fazendo o tubeless aí? Eles servem para dissipar a vibração do solo. É a primeira suspensão da bike. Então, um pneu melhor, ele vai fazer essa libragem, ou com a libragem mais baixa, ele vai fazer esse trabalho melhor. No caso, quando você passa. Então, assim, claro, tem que se respeitar uma libragem mínima. Por quê? Porque, dependendo do peso do atleta, pode bater o aro e tal. Mas, enfim, resumindo. No caso do tubeless, você tem um conforto maior, uma estabilidade maior em curvas, porque o pneu vai ter maior aderência. Em subidas também, você tem uma tração melhor. Então, você consegue pedalar, às vezes, de pé. No caso, com a calibragem mais baixa, fazendo com que tenha uma maior tração para subir. E, além de quase ser nula a questão de furos. Quando que o tubeless vai te dar algum problema? Quando você rasga o pneu. Ou seja, em alguns lugares... A minha região aqui acontece muito isso. A gente tem cascalhos, pedras, muita pedra. Então, dependendo da borda do pneu, alguns pneus mais finos, acaba rasgando a lateral do pneu, fazendo com que dê um rasgo maior e acaba não vedando o líquido. Então, você tem que colocar uma câmera. Porém, as marcas de pneus, elas têm os pneus mais fortes para esse caso. Então, no caso da Specialized, ela tem o pneu grid. No caso da Continental, ela tem também o pneu lá... Esqueci o nome dele agora, que tem a borda mais larga, mais grossa. A Schwalbe também tem pneus com bordas mais grossas. Justamente para lugares onde que se tem mais cascalhos e mais risco de rasgar a lateral do pneu. Então, pessoal, esse é o tubeless. Eu não ando de mountain bike mais sem ele, porque é muito melhor... Pô, cara. Porque é muito melhor o conforto, melhora realmente, melhora muito a bike e a rolagem da bicicleta fica melhor. Por quê? Você acaba eliminando um peso, que é o peso da câmera de ar. Então, a rolagem da bike fica melhor. O pessoal do Pedaleria fez um vídeo falando sobre rotação. Se eu achar ele, eu vou colocar no final do vídeo, aqui na telinha. Falando sobre peso da roda, os pesos na roda. O que eles influenciam bem mais do que o peso fixo da bicicleta. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu por assistir. Deixa o like no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Também tem o... Agora tem o Instagram lá. Segue lá, canal Dias Cascavel. Tem bastante novidades lá no canal. No nosso Instagram. É isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Tchau. 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 O que é isso?